Eu tenho um chamado ao vivo agora, Jairo Bastos, direto de Porto Alegre. Você sabe que nessa época de pandemia, todo mundo fica com receio de viajar em ônibus, né? Ainda mais de um estado para o outro, ônibus cheio. Pensando nisso, começou a operar um ônibus adaptado para a prevenção do novo coronavírus. Será que é uma nova realidade esse tipo de ônibus? As empresas vão ter que fabricar ônibus dessa maneira? O Jairo Bastos vai trazer as informações. Eu, quando eu vi essa imagem, Jairo, eu achei uma imagem muito curiosa. Aqui está o ônibus, aqui está o Jairo e ele vai mostrar para a gente como é que funciona esse ônibus no combate ao coronavírus. Jairo, boa tarde para você, amigo. Olá, Gotino. Boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, é muito interessante, né? É uma imagem interessante, a imagem interna do ônibus é muito interessante. São dois ônibus, então, que vão ser colocados à disposição da população aqui do Rio Grande do Sul. E o grande diferencial é justamente o espaço interno. Enquanto um ônibus tradicional tem 47 lugares, esse tem 33. Então, mantendo um distanciamento bastante grande, né? Além disso, esses veículos são equipados com a liberação de raios UVC, que são raios ultravioletas através do sistema de luz e também de ar-condicionado. E esse raio ajuda na higienização de todo o espaço interno ali dos ônibus. Como se não bastasse, agora cada poltrona também recebe uma cortina. Então, mantendo aí o passageiro isolado. E também não é mais necessário aquele toque direto naqueles botões que tem na poltrona, né? Para ajustar a poltrona, ajustar até a intensidade da iluminação. Isso é feito através de um sistema da aproximação da mão, com sensor e também luzes, que evita, então, esse contato, aumentando, então, ainda mais a segurança. Portanto, Gotino, são duas linhas. Uma já começou a funcionar ontem, fazendo a linha Porto Alegre-Santa Rosa, no noroeste gaúcho. E a outra entra em funcionamento na próxima semana. Então, Gotino, são ideias novas, criativas e bem-vindas, né? Numa época aí de incertezas com a pandemia. É isso, eu percebo que está frio aí no Rio Grande do Sul, hein, Jair? Eu estou vendo que você está tudo encapotado aí, ó. Quantos graus agora aí, Jair? Muito. Está muito frio. Olha, hoje amanheceu com oito graus, sensação térmica, né? Sensação térmica de cinco graus. Agora subiu um pouquinho. Acredito eu que está em dez, mas com ventinho gelado aqui fora. Olha, está frio, está nublado, choveu durante toda a noite. E a previsão é que esse frio e chuva continuem, pelo menos, até o início da próxima semana, Gotino. Olha aí, e aqui sabe quanto está agora? Quanto está, Gustavo? 26 graus. Mostra lá fora como é que está em São Paulo. Achei muito legal a ideia desse ônibus. Olha aí, ó. Vamos voltar com a imagem do ônibus, que eu queria falar o seguinte para vocês. A capacidade que o ser humano tem de adaptação, de criatividade, é um negócio que o ser humano vai evoluindo a todo instante, né? E a modernidade proporciona isso. Quer dizer, tem coronavírus, tem que ter isolamento, tem que ter distanciamento, então não vai mais colocar 50 pessoas no ônibus. Vai 30. Olha aí, e aí o ônibus, com toda essa situação, já tem dois circulando e essa pode ser uma tendência para o futuro. Pode ser uma tendência para o futuro. A nossa torcida é que encontrem logo essa vacina, não encontraram um retroviral, não encontraram ainda um medicamento para atingir, para vencer o coronavírus, porque às vezes eles conseguem. Às vezes você usa um medicamento de uma outra área, né? E você consegue resolver o problema, pelo menos por hora. Mas no caso, não encontraram nenhum medicamento e não encontraram também nenhuma vacina até o momento.